Salve galera, beleza? Olha isso aqui trazendo mais um vídeo E hoje estamos de volta em mais um episódio Da série de Laboratório CP Então se você gosta, sabe, deixa o like Porque assim eu trago mais episódios Dessa série maravilhosa pra vocês E é o seguinte, no último episódio Fomos atrás de um SCP Que é estranho, vamos dizer assim É praticamente... Tá vendo isso aqui na minha mão? Tá vendo isso aqui? Então Faz aí Então Alex É, é basicamente isso o SCP Tá vendo essa semente? É o meu novo filhote Gente, normalmente Quando você planta tipo um trigo Nasce um pão Quando você planta assim uma beterraba Vai nascer beterraba Dá pra você comer Agora que não No SCP você planta esse negócio aqui E nasce uma vaca E sai uma vaca Feita de grama Muito normal, né? Então é super normal, cara Super normal Mas tá, vem cá, Regzão Porque a gente tem que ver Como é que... É... Mentira Você tá vendo que eu tô vendo É uma impressão minha Pode ir lá que eu vou segurar Segura ela Mentira Ela não matou os bichinhos não, né, véi? Ela não matou os bichinhos não, né? É sério isso? Você tá me zoando, cara De verdade mesmo Eu não sabia que ela matava não Não, não Não, pera aí que vai plantar outro Sem problema Não, planta e coloca ali Será que os bichinhos cresceram e ela... Ela está limpa em tudo, filhote? Ele... Aqui, ó Dropado esse aqui no chão Isso aqui, ó Do filhote, ó Do filhote Mano... Não, calma aí, gente Vamos plantar Eu tenho que confirmar Faz o seguinte, Riga, ó Aumenta a cela dela aí Aumenta a cela dela aí Enquanto isso Eu vou pegando aqui E vou plantando mais Vai lá Aumenta a cela dela lá, boba Vai lá, ó Deixa eu pegar aqui, ó Fazer nascer mais Sário, você tem aí aquele negócio lá De bolimeu? De esqueleto? Ah, bolimeu? É Não Pega, vem, pega lá Enquanto isso Aí, borriga Aumenta a cela dela aí Aumenta para o lado Porque eu vou levar mais, mano Eu vou deixar fechado Aí eu quero ver Eu quero ver ela matar os bichão Seria bom também A gente pegar aqui, ó Pedregulho E colocar Aqui ela não consegue mais Aqui ela não consegue mais Vai colocar tipo assim, ó Uma fileira, tá ligado? Aqui, Guizão Aqui a gente faz outra cela, ó Vem cá do meu lado, ó Aqui, ó Cadê, cadê? Aqui, ó A gente coloca outros, ó Tá vendo? Ah Vem aqui, ó Dá para colocar um já Vai lá, pode pegar outro Pega o tazinho para cá Porque aí ele não vai ter risco de morrer, velho De verdade mesmo Pô, eu estou de cara Nossa, eu não sabia que ela matava os animais, não, hein É muito aleatório Essa alimentação de grão é para ficar grandona, né? Bom, ficam aqui, beleza Boa A gente pode fazer um teste, Guizão Para ver se realmente é ela que mata Coloca uma cerca na frente, por favor Coloca uma cerca Aqui, boa Beleza, eu vou colocar aqui, ó Isso Vai, sério Pode dizer nascer, pode dizer nascer Boa Nasceu um, nasceu dois, nasceu três, nasceu quatro Boa Vamos levar esse pra lá Agora a gente... Ai Calma, calma Aqui, aqui, aqui Boa, eu vou colocar outra aí Pega aqui Tá, aí a gente deixa aquela separada e ver qual que... É, a gente deixa essas aqui, ó As que juntam, entendeu? Sim Gente, eu vou manter errado Deixa eu pegar aqui, vai Abre aqui, abre aqui, ó, Rigg A cela aqui Ok, ok, deixa eu abrir aqui Aí, foi, vai Boa Ó, vocês estão vendo, ó Tem três presos Três Três pequenos Três bebês, vamos dizer assim E do outro lado Tem ali A grandona Gu 2 No próximo episódio A gente passa aqui E vê se ela Ela mesmo que mata Ou se eles mesmos brigam Quando eles crescem, entendeu? Porque é o seguinte Se a gente voltar aqui E eles tiveram morto É que eles brigam Entre si Agora daqui Agora se ele estiver vivo É que não Agora se a gente olhar aqui pra cá Eu vou realmente ela Eu vou ficar muito triste Eu também vou, mano Vai ser sacanagem, velho De verdade mesmo Esse bichão Não, Saris, calma Parou, Saris, calma Chega Não, chega, chega, chega E agora? O que te faz com isso? Agora espera eles crescerem Se brigarem Quer saber? Deixa eles soltos Vai, deixa eles felizes Deixa eles vivos aí Vamos fazer um negócio Vamos matar um Não, não, não Vou matar não Tadinho Vamos matar não Vai, vamos deixar eles vivos aí Seja feliz, cara Vou Ande como uma vaga Beleza Faz ele voar pra tu ver Faz ele voar pra tu ver Vai Que vai voar vai ser tu Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Mas é o seguinte, ó O SCP que a gente vai atrás hoje É um SCP que o pessoal Tá comentando muito, ó Faz tempo Tempo Que o pessoal tá comentando Me trazer Porque eu pulei Tipo Não é que eu pulei, gente É que eu tô seguindo A horda que está No modpack E esse SCP Ele é depois dos mil Entendeu? Mesmo ele sendo o 811 Ele é depois dos mil Que pra você que não conhece É a sereia Do pântano Eu nunca ouvi história sobre ela E praticamente Eu nunca ouvi história sobre ela Só sei Que ela É Pacífica Vamos dizer assim Entendeu? Eu acho que eu sei de onde ela vem Do pântano Do anisado Do pântano Eu acabei de falar Sereia do pântano Beleza Tinha que ser o Hig, né? Enfim Deixa eu pegar aqui, né? Que a gente necessita Que é você, você E você Rosteres Diamante Galera, é o seguinte A gente vai fazer o seguinte Tem uma cela sobrando lá embaixo A última A última, a última Dá pra gente pegar Essa sereia Ou sei lá Algum daqueles bichos E tentar colocar na cela Porque como é a última cela A única cela que tem Tipo vazia e tudo mais Lá embaixo Dá pra gente colocar lá embaixo Depois Dá pra testar na verdade Vem cá, vem cá Vamos colocar no espaço É, só tem o espaço livre Literalmente Na verdade, Hig A gente colocou O que a gente colocou? A ovelha ficou A ovelha ficou, né? Faz tira Vai tira Vou colocar aqui atrás Aqui então O laboratório dele Vem cá Coloquei Eu espero que não estrague Ai, quase pegou ali atrás Foi por pouco Tá, tudo bem Ó Aqui fala, Higzão Que esse SP tem um formato Semelhante a uma fêmea humana Com membros desproporcionalmente Longos e filhos E uma região abdominal Levemente inchada Tem 181 centímetros de altura E pesa pouco menos de 47 quilos Devido a sua filosofia Fisiologia estranha Tudo bem, tudo bem Lá, lá, lá Aqui fala que sua pele tem prioridades Abrasivas, leves e a uma cor verde Manchada que serve para camuflá-la E entre camuflá-la É isso mesmo Entre os juncos E seu habitat de atalto Tá, é só a rolação Pelo que eu entendi Aqui fala Que ela possui cabelos Pre-extremamente oleosos Lá, lá, lá Fala que ela é tipo Bem magra Só que ela tem uma barriga Enxadona É, aqui fala que ela Ela tem uma linguagem humana Olha, eu sempre gostei de verde Mas dessa vez Acho que não vou gostar não É estranho, velho Porque aqui fala que Ela usa a aparência dela A aparência não A pele dela Para se camuflar O base é cabentíssimo É, tipo, para se misturar com a Para se misturar com o pântano Porque como ela é do pântano Ela se mistura com o pântano Você já foi lá, né, o carudo Eu não Não, né Tudo bem A cara de cínico A cara de cínico Vamos subir, vamos subir Eu tô ansioso De verdade Por segura Toma aqui, ó Uma para cada Cada um come uma aí Opa, já peguei Dá para a gente ter aqui uma segundas a mais Caso Eu jurava que o Sarah tinha entrado já Eu jurava Tá Ela vem daqui Vamos de cada vez Que susto Cadê ela? Eita, bexiga Calma, gente Calma Vamos olhar de fora Ué Ela é bem feia Ela fica na água Realmente Ela se camufla Olha aqui Será que essa água é funda? Não dá para saber Não dá para ver ela de longe Eita, bexiga Do nada ela soube, véi Será que ela come alguma coisa? Deixa eu dar bala para ela Acho que a água é funda Toma bala Deixa eu dar aqui Pizza Come pizza Olha onde ela desce Não, eu vou descer também Eita, ela é muito rápida debaixo da água Calma Cadê ela? Deixa eu pegar o pé dela Ih, é verdade É estranhão É muito feio Calma, deixa eu pegar ela Deixa eu ver Desce Calma, desce Fica aqui Fica aqui Boa Deixa eu ver se ela escapa Ó, ela escapa rapidão debaixo da água Caramba, que da hora Gostei, gostei, gostei Só que aqui está Aqui ela tem demais Deixa eu ver se ela ataca a gente Calma Você já fez errado Já começou uma hora Calma, deixa eu ver se ela ataca Ataca Peraíga dela, é inchada mesmo Peraí, ela está me atacando alguma coisa É impressão minha Calma Ela está me atacando Ela está me atacando o que, véi? Eu não sei, eu não sei Eu não consigo subir Calma, calma Eu tirei ela, tirei ela Ela está me atacando, véi Ela está mirada em você Calma, eu preciso de maçã Calma, eu não consigo Calma, mano Calma, deixa eu subir Com a maçã Eu estou mexendo ela Para ela não te acertar Mano, ela me mirou, véi Alguém bate em ela Abate em ela, Sarius Dá um hit, por favor Toma Para de me mirar Agora está te atacando Ela está focada em você Ela está focada em você Eu não consigo sair da água Simplesmente isso, Rick Calma Sarius, fica na frente da... Tá, soltei Solta, solta, solta Ela está me atacando ainda Agora está atacando Sarius Ah, ela fica na água Nossa Calma, fica na água Volta para a água, vai Você percebeu que ela... Olha Eita, Alex Ai, eu estou morrendo Cuida... É... Ela voltou Ela afundou Ela afundou? Uhum Tá, o que a gente pode tirar disso? Que ela é pacífica Vamos dizer assim E ela usa a aparência E o corpo dela Para se camuflar debaixo da água Tanto que quando a gente chegou Não dá para ver Tem esse ponto Ela é daquele tipo Que tipo... É... Fica... Se camufla tudo E só ataca quando atacam ela Faz sentido E outra Quando a gente atacou Igual o Rick falou Quando a gente atacou Só quando a gente deu um hit nela Ela veio e atacou gente Ó, se liga Sim Ela não vai atacar mais agora É, ela está de boa agora Deixa eu fazer um teste, ó Vou dar um hit Ela só persegue quando irrita Vai lá, bata o Rick Dá um hit nela agora tu Vai ver como é que é Toma, truco Sai da água, sai da água, sai da água Aí, sai, sai, sai Olha lá Mano, o que é isso que ela ataca? Parece uma pedra É, é tipo... Será que é alguma coisa Que vem do cabelo dela? Ou ela gospe? Ou sei lá Mano, que estranho De verdade Dá algum efeito, Izzy? Não, não dá nada Só dá dano Pera aí, calma, calma, calma Pera aí, deixa eu ver algo Que eu posso testar com ela Gente E se a gente testasse A vaca aqui? Não, vaca? É Dá para a gente fazer Como? Calma, vamos fazer Vamos fazer o teste Saras, bone mil Vem cá, meu querido Aqui, ó Aqui, bone mil aqui, ó Vai, cresce Cresce uma Vamos ver o que acontece Já é um teste a mais Vai Abra aqui para mim Abra a cela para mim, por favor Calma Quebra aqui Calma Peguei Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que tem como passar sim Passou Vai, vamos ver se ela Fica ali Vamos ver se ela come ela Se ela usa o como elemento Será? Acho que não Até agora nada Acho que não Acho que não Não Olha, são parecidos, hein? Eles são Alex, você está afundando Deu dó Ela volta, ela volta Calma, calma, calma Faz o seguinte Fica de costa Vamos fazer o teste Fica de costa Vamos ver se acontece algo Não, ela não é do tipo Que ataca suas presas pela costa, não Verdade É, bem de boa É Apesar dela ser da classe O Cle Deixa eu ver algo mais Aqui no livro dela Se mostra algo mais interessante, ó Tananá Olha aqui, ó Aqui fala Que aqui Eles observaram Que ela Que o suor dela Age como um irritante Leve para a pele Será que a água É isso? Aqui fala Que ela tem Cabelos extremamente resistentes Oleosos, na verdade Que é resistente Já à limpeza Credo Nunca vai ser limpo É, aqui fala Que a partir de estudos Ela mostra Entender a linguagem Humana, entendeu? Tipo, se passar o shampoo Eu não limpo mais? Eu juro pra tu É muito estranho De verdade Ela é bizarra Será que ela morre? Será que ela fica fora d'água? Ou mais? Não, acho que não Acho que, tipo Olha que bizarro Que ela tem na barriga É, ela tem uma coisinha inchada Na barriga É, velho Deixa eu tirar esse bicho aqui, né Porque segurança Ela pode matar o cavalinho Ou a vaca, na verdade Faz o seguinte Solta ela Solta aí Solta ela Pega ela Você percebeu aqui, ó Ela tá seguindo, ó Você, ó Olha pra onde ela tá olhando Ela não tá seguindo a vaca, não, né Ela tá seguindo Ela tá seguindo a vaca Tá seguindo a vaca Olha aqui, ó Olha onde ela tá olhando Olha aqui Ela olha pra onde a vaca Ó, ó Que negócio é isso? Pera aí, não, calma Vamos soltar ela Vamos ver se ela segue Calma Será que ele pode fazer? Abre aqui, Zão Vamos ver até aí se ela Ataca a gente fora do pântano Tá, vai, vai Soltei Tá, tampa aqui, ó Alguém tampa aqui pra mim Tampa aí, aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Ela segue a vaca Ó E depois disfarça Deixa eu levar Deixa eu levar Onde ela segue Eu achei bem estranho É, não É muito estranho Tá, abre aí Vamos com a cara de volta Porque, mano Essa aqui Apesar de tudo Ela não tem nada assim de Ó, aterrorizante Olha aqui, volta Volta aqui, bixiga Vem cá Boa Vai, galera Vambora agora Já volta pra sua água Vambora agora Porque, mano Bizarro, cara Ou, eu achei que Eu juro pra tu Eu achei que ela seria Algum pântano Que te pega Te puxa Pra debaixo da água Tipo sereia Que vai te puxando Eu achei também Que ela daria algum efeito Mas nada, mano Ela só taca o negócio Quando tu tenta matar ela E é isso É praticamente isso É uma sereia do pântano Praticamente Nada demais Entendeu? É É Dá pra gente fazer o seguinte Pegar Algum animal De água também Tipo tubarão Lula E colocar Colocar ela dentro Do rio tubarão Pra ver Ou colocar ela dentro De uma água normal Pra ver se ela toma dano Porque se vocês perceberam Aquela água Ela tava lá do pântano Não é uma água normal É a água do pântano Verdade Verdade Mano Bizarrão Bizarrão Mas galera A água é feita do suor dela É uma teoria É uma boa teoria Que no livro fala Que o suor dela É tão resistente Que é imune A limpeza Entendeu? É da hora É uma teoria Mas galera É o seguinte Já aproveita aí E comenta O que esse SP Faz além disso Porque aqui a gente viu Que ele é só Uma sereia Que quando você Baixa nela Ela começa a Tocar um negócio Muito estranho Ela vive no pântano E também É estranha Ela é pacífica Até certo momento Vamos dizer assim Entendeu? Então comenta aí Comenta teorias também Porque é muito legal Olhar os comentários de vocês Com as teorias malucas E dores Ok? Então gente É o seguinte É mano nessa Tamo junto Falou! E dores E dores